Eu já te disse o quanto eu me sinto feliz ao seu lado? Disse. Eu também. É sério? Ah, eu já sei. Percebeu que eu sou o super-homem embaixo dessa roupa. Não é que eu tô vestindo aquela roupa, a minha roupa de super-homem? Não, não tinha percebido isso. Você tem razão. Não sou o super-homem. Desculpa te decepcionar. É por isso que vai embora? Acredita se eu disser que estou fugindo? Fugindo de mim? Você é a melhor pessoa que eu conheci em toda a minha vida. É que tenho medo de me apaixonar por você. É verdade que é por isso? Sim. É que eu adoraria que tudo isso fosse verdade. E que a minha vida não fosse o que é. E... E o quê? É que eu não sei porquê, mas tenho um pressentimento que com você... Muitas coisas boas poderiam acontecer e... Inclusive encontrar a minha mãe. Quer dizer que você vai ficar comigo na fazenda? Sim. Aurora. Olha, 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 olha. Mas vocês estão muito apaixonados? Eu ia perguntar se não tinham visto o maluco do Jacinto, mas pelo visto... Não ouviram? Olá, aurorazinha. Como é que você está? Bom, eu vou deixá-los sozinhos. Ah! A propósito, irmãozinho. Aproveita enquanto pode. Antes da sua namorada perceber o fracasso de homem que você é... E te trocar por outro... Como fizeram as outras. Aproveita mesmo. Como pode ver, o fanfarrão do meu irmão me ama.